Música Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na tarde deste sábado no cruzamento da rua das Petúnias com a avenida dos imigrantes. A passageira de um dos carros ficou presa às ferragens. Segundo informações, o condutor deste Fiat Uno trafegava pela avenida imigrantes, sentido bairro São José, quando fez uma conversão à esquerda na rua das Petúnias e cruzou a frente desta montana, que seguia pela imigrantes no sentido contrário. No Uno estavam o condutor e seus pais. Eu não vi nada. Não viu nada? Também doendo a costela. É? O senhor bateu a cabeça também, né? Quem que está no carro com o senhor? O meu pai e a minha mãe. Então, e você estava indo para casa? Não, nós estávamos vindo conversando ao meu irmão. O senhor acabou fazendo uma conversão ali, foi isso, né? Não viu o outro carro. A mãe do motorista, que era a passageira do banco da frente, ficou presa nas ferragens e só foi retirada do local com a ajuda dos bombeiros. Música Já na montana estava uma mulher que não se feriu gravemente. Música Música Legenda Adriana Zanotto